Para desenhar a pose do personagem correndo, precisamos prestar atenção em alguns detalhes. E tem algumas coisas que podemos fazer também para deixar essa pose mais dinâmica. Eu sou a Mack, do canal Desenhando com Mack, e hoje vamos desenhar um personagem correndo e ver o que podemos fazer também para deixar a pose mais divertida no nosso cartoon. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é na posição dos braços e pernas. Quando buscamos uma foto como referência, conseguimos perceber que quando andamos ou corremos, a perna e o braço do mesmo lado do corpo estão em posições opostas. Então, se a minha perna esquerda está esticada para frente, o meu braço esquerdo está para trás. Do outro lado, a minha perna agora vai estar para trás, porque essa outra aqui já está na frente. E o braço vai estar na direção oposta dela. Só lembrar que do mesmo lado do corpo, o braço e perna estão em direções opostas. Do outro lado, você já sabe que tem que inverter. Com isso, podemos começar a fazer o nosso primeiro exemplo. Vou usar apenas formas simples para resolver essa pose de forma bem rapidinha. Fiz ali um círculo para representar a cabeça do personagem, que também tem posição importante na hora de construir essa pose. Um formatinho de salsicha para o corpo, que é super legal para esse tipo de personagem, e bem rápido de fazer também. E para a perna, temos um retângulo fino, só que mais curvadinho, para deixar o personagem mais dinâmico e menos rígido. Nesse estilo bem cartunizado, isso funciona bastante. Então, já definimos que a perna desse lado do personagem está apontada para frente. E claro, a do outro lado vai estar para trás. E já podemos até fazer aqui para ver essa troca de pernas acontecendo. Gosto até já de sombrear tudo que está do outro lado, para ficar mais claro para a gente o que é que está na frente e o que é que está atrás. O que está mais distante, a gente pode colocar mais uma sombrinha. Indo para os braços, agora pensando nesse lado esquerdo do corpo, ele vai estar para trás, porque essa perna aqui está para frente. E do outro lado, ele vai estar na frente, porque a perna do outro lado de lá está para trás. É aquela mesma coisa que a gente já viu naquela foto que eu mostrei lá no início do vídeo. E para desenhar os braços, eu também uso formas mais retangulares, e também com curvas, para dar mais movimento, e um círculo para as mãos, para não ficar perdendo tempo agora, com essa parte de detalhe que não é importante. Com isso aqui, já dá para fazer um bom personagem correndo. Mas você também pode curvar ainda mais o personagem, para trazer mais intensidade para a pose. E até mudar a posição dos braços, para fazer tipo a corrida do Naruto, que é braço e pernas em direções opostas, e os dois braços para trás. Também funciona super bem. Antes de começar a desenhar uma pose dinâmica, a gente pode pensar em uma linha de ação para ele. Que é uma linha que passa pela coluna e vai em direção aos braços ou pernas do personagem. É basicamente pensar em uma curva que passa pelo corpo dele inteirinho. E em cima dela, a gente vai desenhar a nossa pose, que no caso aqui, é a dele correndo. O legal de estabelecer essa linha, é que conseguimos usar essa curva para exagerar a pose, só definindo o quanto essa curva vai estar fechada, mais fechada ou não. Com isso, já fica fácil fugir de poses completamente rígidas. Em desenhos assim mais estilizados, e esticar ou achatar um personagem na hora de construir poses, é muito importante. Outra coisa que tem me ajudado a criar poses, é usar boneco palitinho antes de começar a desenhar formas. Fica mais rápido construir várias poses em pouco tempo, e ainda ver qual pose funciona melhor. Se o palitinho estiver funcionando, depois é preencher com as formas, porque a base já vai estar no lugar. E é isso. Acho que essa pode ser uma forma de começar a desenhar não só a pose de um personagem correndo, mas também qualquer outra pose. Com essa base, é preencher o seu personagem com os elementos que você achar mais legal. Temos uma série cheia de vídeos, com opções de olhos, nariz, cabelo, e outras dicas também. E você pode participar dos temas novos da série cartoons, deixando no comentário a sua sugestão. Se curtiu o vídeo, gostaria de ver novos vídeos da nossa série cartoons aqui no canal, também deixe o seu like para essa série continuar funcionando. Até mais, aprendiz! Tchau! 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 Tchau!